Parabéns, você que é professor aqui no Brasil. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia do professor. Manifesto aqui desde já os meus votos de mais profundo respeito e admiração por aqueles que se dedicam ao exercício da docência neste país que muitas vezes não remunera o professor tão bem quanto deveria, por assim dizer. Os professores, é sabido, notório, que os professores não ganham muito bem aqui no Brasil. Gostaria de aproveitar o ensejo, a data comemorativa, para indicar a origem histórica do feriado. Feriado este nacional, feriado escolar. O feriado tem como origem uma lei de 15 de outubro de 1827, de Dom Pedro I, logo depois da independência do Brasil, do país das jabuticabas. Veja que a Constituição de 1824 traz na redação do seu artigo 179, inciso 32, que a instrução primária será gratuita. Ainda não havia no reinado, no Brasil Império, no reinado de Dom Pedro I e Dom Pedro II, não havia uma obrigatoriedade de ensino. Não entrarei no mérito de discutir se é bom ou ruim a obrigatoriedade. Porque às vezes falam que, ah não, ensino é obrigatório. Tem uma música do Pink Floyd muito interessante, Another Brick in the Wall, que fala no seu refrão. Não precisamos de educação, não precisamos de controle de pensamento. Mas independente do que fala a música, a música é uma crítica, uma suposta lavagem cerebral feita pelo governo na educação primária, fundamental e assim por diante. Mas vamos aqui, artigo 179. Em decorrência do 179.32, a lei de 15 de outubro de 1827 de Dom Pedro I, manda criar, na época não era criar, era criar. Manda criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Preocupando-se, portanto, o Dom Pedro I com a educação no país. O artigo 1º reafirma esse entendimento. No artigo 6º da lei, fala mais ou menos o que os professores ensinarão nas escolas de primeiras letras, na instrução primária. No artigo 11, olha só, haverão escolas de meninas. Sim, escolas de meninas, porque antigamente era separado, homens de um lado e mulheres de outro. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas. Em que os presidentes em conselho julgarem necessário este estabelecimento. Ainda é notório que a justificativa para a criação da lei foi enviada por Joaquim José Lopes, que participou da luta de independência da Bahia. Também foi fundador, redator aqui no Brasil de diversos jornais. O feriado escolar em si, como a gente conhece hoje já o dia do professor, o dia dos professores, foi um decreto de 1963, um ano antes do que ficou conhecido como golpe militar aqui do Brasil. E dois anos antes da instituição, da criação do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. O decreto que declara feriado, portanto, é o 52682 de 1963. Ele foi na época do governo Jango, um governo que foi muito curioso, porque Jânio Quadros saiu, renunciou, achando que ia ter um movimento para que ele retornasse. Não aconteceu o movimento esperado, Jango volta da China e permanece como presidente até ser deposto pelo, conhecido por muitos historiadores, dito por muitos historiadores, como golpe militar. Espero que tenha gostado do vídeo, aprendido desde já a origem do dia dos professores. E reitero, parabéns, professor, se você pratica docência aqui no Brasil, meus parabéns, tem meu reconhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.